Três projetos do Ministério Público de Mato Grosso são finalistas. Os projetos Satélites Alerta, Combate aos Desmatamentos e Queimadas Ilegais no Estado de Mato Grosso, Aplicativo Projeto Luz e Água para o Futuro e Interiorização são finalistas do Prêmio CNMP 2021. A lista com os projetos selecionados para a fase final foi divulgada no final da tarde desta terça-feira pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Ao todo, foram selecionadas 27 iniciativas, sendo três em cada categoria. Os projetos do Ministério Público de Mato Grosso concorrem nas categorias Integração e Articulação, Persecução Cível e Penal e Sustentabilidade. Em todo o país, concorreram 535 iniciativas. A classificação definitiva dos 27 trabalhos escolhidos será conhecida apenas na solenidade de premiação, quando serão divulgados os primeiros, segundos e terceiros colocados de cada categoria. Em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a cerimônia de entrega do Prêmio CNMP 2021 será integralmente virtual, transmitida pelo canal oficial do CNMP do YouTube, prevista para o dia 14 de outubro, a partir das 15h. Conheça os finalistas do Ministério Público de Mato Grosso. Aplicativo Projeto Luz. Aplicativo para dispositivos móveis que tem como objetivo o envio de notificações de abusos sexuais para a rede de proteção, conforme procedimento padronizado do atendimento dispendido para as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Atualmente, está disponibilizado apenas para a rede de proteção do Projeto Luz da comarca de Nova Mutum, mas apto para ser utilizado por outras comarcas. O objetivo principal é evitar a revitimização e a subnotificação de casos. A ferramenta permite também a inclusão de arquivos em imagem dos documentos que normalmente acompanham o registro, exame de corpo e delito, formulário da notificação, boletim de ocorrência, fotografias, entre outros itens. Além disso, as instituições parceiras podem incluir todos os passos do procedimento relativos ao caso, o que possibilita o acompanhamento de todas as providências adotadas pela rede. Satélites Alerta. Plataforma para a integração de informações geoespaciais de diversas fontes, órgãos públicos, privados e sociedade civil, que permite a emissão de relatórios automatizados com a intersecção com dados de interesse, sendo intersectados dados oficiais de desmatamentos e queimadas produzidos pelo Programa de Monitoramento da Amazônia Legal do INPE, com dados espaciais disponibilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e demais órgãos que possuem bases de dados ambientais, com o fito de gerar relatórios automatizados sobre desmatamentos e incêndios nos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso. Os relatórios técnicos contêm informações sobre os desmatamentos e queimadas ocorridos no imóvel rural no período de interesse da análise, informações do responsável, eventuais autorizações para as degradações detectadas para a identificação de supostos ilícitos ambientais e imagens de satélite que comprovem os dados apontados. Projeto Água para o Futuro – Interiorização Busca instituir ações de proteção de nascentes nos municípios de Mato Grosso. Para tanto, com base na consagrada metodologia desenvolvida pelo premiado Projeto Água para o Futuro, o Interiorização desenvolveu um procedimento simplificado e de baixo custo para ser executado em qualquer município do Estado. Foi desenvolvido um roteiro básico para a implementação do projeto nos municípios. A equipe técnica do Projeto Água para o Futuro e o promotor de justiça coordenador promovem uma capacitação teórica e prática para os técnicos e autoridades locais, que ficam encarregados de continuar a ação de confirmação, caracterização e busca da reparação das nascentes. Até o momento, mesmo diante da pandemia, o projeto atuou nos municípios de Chapada dos Guimarães, Lucas do Rio Verde, Sapezal, Rondonópolis e Várzea Grande. A meta é implementar as ações em pelo menos seis municípios por ano até 2023. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.